Nos dias de chuva fina Cada desejo e medo da lágrima Correndo da íris, cor de água marinha A vontade de se dar por inteira Viver o quito da pele Alisar o teu corpo cansado Te dar um beijo com força Te mostrar o mundo mágico Em movimentos rápidos Desmanchar teus cabelos Fitar teus traços e acordar de manhã Com os braços envolvendo teu corpo Um gesto de prazer Enquanto a chuva corre na vidraça do quarto Enquanto a chuva corre na vidraça do quarto Nos dias de chuva fina Meu coração parou pra pensar No teu silencioso mistério Nas noites de solidão e abandono A cada desejo e medo da lágrima Correndo da íris, cor de água marinha A vontade de se dar por inteira Viver o quito da pele Alisar o teu corpo cansado Te dar um beijo com força Te mostrar o mundo mágico Em movimentos rápidos Desmanchar teus cabelos Fitar teus traços e acordar de manhã Com os braços envolvendo teu corpo Com os braços envolvendo teu corpo Um gesto de prazer Enquanto a chuva corre na vinda Obrigado por assistir